Eu tô fumando um chá Golado na blanche Só pra não esquecer dessa tua Barre gigante Eu tô fumando um chá Vou dar essa roupa lá na minha vida Entrando, vou saindo com tua prima Eu ainda compro coisas importadas Mesmo com os alabotem Uma nega, ela vazou, mas ela volta Quando te pedir tão voltinha Eu tenho namorado uma volta Eu tô vendo todo mundo lá hoje Eu tenho namorado Vai É 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